Neste primeiro exercício queremos manter a coluna neutra com uma perna apoiada na bola enquanto fazemos a flexão da anca à outra perna. O apoio do corpo deve estar na parte superior, nas omoplatas, nos braços e na cabeça e também numa das pernas. Quanto mais longe estiver a bola, mais difícil será a execução do exercício. Vamos realizar 10 repetições de cada lado. Neste exercício vamos ter as pernas em rotação externa e vamos apoiar apenas os pés. Vamos fazer alguma pressão para fora com os joelhos enquanto levantamos as ancas do chão, contraindo os glúteos e voltamos a pousar sem descansar demasiado. Vamos realizar 10 repetições deste exercício. Neste exercício queremos trabalhar de forma dinâmica a rotação interna e externa das pernas. Vamos pressionar as pernas para a frente, rodar os joelhos para fora e depois voltar ao centro. E depois revertemos este movimento. Queremos sempre deixar os pés apoiados na bola, deslizando os mesmos. Vamos fazer 5 repetições para cada lado. Neste exercício pretendemos trabalhar a extensão da coxa. Vamos realizar 10 repetições de cada lado. Vamos manter sempre a coluna neutra, mantendo o abdominal ativo quando estendemos a perna para longe. Ao invés de pensar em subir, temos que pensar em esticar para trás. Neste exercício, trabalhamos a flexão e extensão do joelho, enfatizando o trabalho de glúteo. Queremos empurrar a perna para trás, como se fôssemos empurrar algo com o nosso pé. É importante manter a coluna na mesma posição, não deixando arquear as costas ao pressionar a perna para longe. Vamos realizar 10 repetições de cada lado. Neste exercício, vamos manter as pernas alinhadas com o resto do corpo e vamos afastar e aproximar, sentindo os músculos que fazem o afastamento das pernas, mas também os músculos que fazem o aproximar das pernas, a parte interna das coxas. Vamos fazer 10 repetições. Neste exercício, estamos deitados de lado na bola e vamos trazer a perna de cima para a frente, rodando o nosso joelho para fora. Em seguida, vamos esticar a perna para o lado, alinhando a perna com o tronco. Vamos realizar 10 repetições com cada perna. Procuramos manter o tronco imóvel durante todo o exercício, sem deixar que a bola rode para a frente ou para trás. Vamos ao passo a passo. Neste exercício, vamos estar também deitados de lado na bola e vamos trazer o joelho à frente e esticar a perna e depois levar atrás, dobrando novamente o joelho, fazendo um movimento como se estivéssemos a pedalar com essa perna. Vamos realizar 10 repetições para a frente e 10 repetições para trás, mantendo a perna o mais longa possível quando está esticada. Da mesma forma como no exercício anterior, não devemos deixar que a bola se mova nem para a frente nem para trás. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho.